Olha só, quanto você tem de altura? 1,75m 1,75m, mais quanto de saldo? 7,5m Mais 7,5m Isso é brincadeira Dá uma descida com a câmera, devagarzinho Eu vou falar uma coisa pra vocês Eu só queria Ser uma dessas uvinhas Só uma uvinha dessa Eu só queria ser uma dessas uvinhas Não ia ser bom? Não sabe? Então uma dessas daqui Não ia ser melhor ainda? Olha só Não é um caminhãozinho de mulher É um caminhão de mulher Parabéns pela sua beleza Obrigada